Vou pegar uma esquina Ali, que drama Espera, canta Já era Kill pro pai Alvo derrubado Mas acho que deve ter mais velho Olha lá, olha lá, correndo lá Tirei Hum Um tiro morre Morreu, derrubado Derrubado Olha o outro, olha o outro Derrubado Você tirou da minha bala Rapaz Descobri a mira pra sniper É aquela dupla, não é? É, não, é uma dupla Mas olha Você vai, toma cuidado aí, Diniz Gás tá chegando a ser É, eu tô andando Só pra ver se não tem ninguém aqui na rua Ó Achei outro lá embaixo A mobilização final tá se preparando A sua janela tá se fechando rápido Gás chegando Ali, indo Fica localizada Vamo, 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 vamo Vamo se posicionar Certeza Certeza Tem time ali no hangar Ali, indo Já tá chegando Tem um cara dentro daqui... O cara tá revivendo... Reviveu, velho Olha o cara caindo de paraquedas aqui, olha. Estou indo, segura. Derrubei. Caiu aqui na caixa dele. Seguindo. Diniz, vamos dar uma forçada mais na safe. É, mano, tem que punir os cara que está vindo, velho. Olha os cara correndo na rua lá de Tiago. Não tem visão daqui onde eu estou. Ponto cego para mim. Fica marcando os lados, João. Pega. Já se aproximando. Vão para a zona segura. Ali, entrando. Tem, com certeza. Indo por aqui. Vamos lá. Ah, item por item de inimigo aqui, mano. Uhum. Aqui foi a caixa, possivelmente. Onde que eles pegaram? Aqui, nessa pedra aqui, acho que é safe, velho. Não, não. da maquiagem. Põe muito. Tá se movendo. Já viram a gente. Temos. Contas, costas, 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 costas. Um tomou uma snipada. Derrubei um lá. O outro pulou. Equipe iluminada? Equipe iluminada ou não? Não tenho colete. Eu não tenho colete. Olha o pessoal da casa saindo. Quebrei colete de um, Thiago. Deitei um. Eu não consigo sair. Thiago, me salva. Não vou te deixar. Matei, matei, matei. Equipe iluminada. Eu vi, eu vi ele lá. Vem, vem. Quebrei colete de um, pulou. Esse cara tá onde? Esse cara tá embaixo? Pulou, eles pularam. É. Deitei um. Lá no gás. Finaliza. Falta dois, falta dois. É nossa, é nossa, é nossa, é nossa. Relaxa. É, só sai, só sai. Só sai. Armando um explosivo. Corre. Relaxa. Não tem como subir aqui não. Ai, não tem como subir velho. Já era. Eles não subiram ou não. Putz, é pra eles? Ah, não vai dar tempo não. Caralho mano, esse cara tava com... Eles só não devem estar com alto velho. Você pegou... ...e fez eles pagarem por isso. Casado me atira, para! Dez kill, velho. Mas eu não curto o lado disso. O que é? Tá?